Oi ai naturais, então no vídeo de hoje eu vou falar 50 fatos sobre mim para vocês poderem ter uma relação mais um pouco mais chegada comigo. O meu nome é Stélvia Barros, para começar o primeiro fato é que eu sou do dia 8 de março, eu sou do dia das mulheres. Um outro fato sobre mim é que eu tenho uma marca de nascença no meu ombro esquerdo que assemelha a um pato. Eu sou a primeira filha da minha mãe e a terceira filha do meu pai. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, não sou com em relacionamentos amorosos, mas também com família, amigos, eu sou muito ciumenta, sou muito tímida. Tem pessoas que começam a conhecermos e dizem que eu não sou tímida, outras pessoas dizem que sou. Eu acredito que eu sou muito tímida porque eu não tenho uma facilidade muito grande de... logo conheci uma pessoa, tipo, ter uma intimidade assim, não dá, eu me fecho muito. Eu não sou paciente nem um pouco, como um amigo disse-me outra vez, não sou paciente, mas sempre tenho paciência. Eu acho que eu sou um pouco muito paciente. Eu não sou paciente, não tenho mesmo paciência para nada, nem esperar. Sinceramente, eu tirei muito isso dos meus pais, mas não somos lá muito pacientes. Eu tenho os olhos castanhos. Não sei se vocês conseguem ver com os óculos, mas tirando também não consigo ver, porque um outro fato sobre mim, eu sofro de visão. Eu sou míope. Eu sou alérgica à Coca-Cola. Não bebo gasosa há cinco anos. Eu não bebo nenhum tipo de gasosa. Eu não consumo nenhum tipo de drogas. Também não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. Muita gente pensa que eu consumo, infelizmente. Tempo ser pela minha forma meio divertida de ser, mas eu não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica e nenhum tipo de droga. A minha cor favorita é azul, como vocês estão a poder ver aqui. Fora as aulas de educação física na escola, eu já pratiquei vôlei e natação. O meu esporte favorito é vôlei. Infelizmente, eu não continuo a praticar, mas gostaria muito, porque fiz muitas amizades novas e boas lá. Tenho muitas saudades também. Eu adoro dormir, adoro comer. Isso é uma coisa que eu faço muito é comer, por isso é que a pessoa não é magra, não é slim, nem muito menos fita. E amo cozinhar. Cozinhar para mim é uma coisa que me relaxa muito. Os meus programas favoritos são da culinária. Um outro fato sobre mim é que quando eu era pequena, eu não gostava da minha cor. Isso graças aos meus dois irmãos mais velhos, que diziam que eu era adotada por eu ter a cor diferente da minha mãe e eu não ser parecida com o meu pai. Então, os meus dois irmãos queridos, amados, um beijinho. Os amo muito apesar dos abusais. Eu não gosto de chá, não gosto de manteiga e nem de pão. O chá eu acho que é porque eu tomei muito chá quando era pequena, então não gosto nem um pouco, nenhum tipo de chá. A manteiga eu acho que é, eu sim sei lá, tem uma sensação de eu estar com o meu olho, alguma coisa assim, então não gosto muito do sabor. E do pão é graças a minha irmã mais velha. Ela quando, quando era mais pequena. Ela diz, ela uma vez contou-me que foi à padaria e viu o senhor, o padeiro lá fazer o pão, ele não tinha perna, não tinha uma perna, estava a usar a muleta para bater a massa, estava a transpirar e ela pegou e ainda fez o gesto, ela fez, porque ele fez assim e mandou para a massa, estava constipado, ranho, catarro, tudo foi para a massa, tudo foi para a massa e eu fiquei muito agoniada e sinceramente eu não sou muito de comer pão, graças a minha irmã querida, não é? O meu animal favorito é um golfinho, eu sou uma pessoa muito sonhadora e que eu adoro dançar. Uma das fases da minha vida é que eu tenho muita saudade dos tempos que eu e as minhas amigas ficávamos em casa, a ensaiar, pro festival e essa coisa toda. São momentos que eu tenho muito, muitas saudades. Um beijinho para vocês todas. É que eu sou muito emotiva, eu me emociono com muitas coisas e também deve ser porque eu sou muito mimosa. Me emociono até com filme de animais. Um dos filmes que consegue me fazer chorar é o filme Charlie e eu. Um outro fato sobre mim é que eu sofri bullying quando era pequena. Talvez eu seja uma pessoa muito fechada ou uma pessoa que não demora muito tempo a confiar nos outros por causa disso, mas é uma coisa que eu já superei e que não pretendo falar muito sobre isso. Eu não falei com ninguém da minha casa sobre isso e acredito que os meus pais ateus não sabem ou vão ficar a saber a partir do vídeo. Eu não uso e não gosto de maquiagem. É outro fato sobre mim. Quando estou irritada ou chateada, eu grito para me acalmar e acabo por muitas vezes por assustar as pessoas da minha casa. Então, desculpa, não faço com intenção. Eu me irrito com muita facilidade. Me irrito mesmo com muita, muita facilidade. Não sei porquê, mas pronto. É um fato sobre mim. Eu não gosto de chocolate. Eu não como chocolate de nenhum tipo. Porque muita gente diz, oh, não como chocolate nem branco. Não. Branco, castanho, rosa, rosé, qualquer tipo de chocolate. Eu não gosto. Já comi, já consumi muito, mas agora já não consumo. O meu prato favorito é mofete. Eu tenho a mania da organização e da limpeza. Eu tenho a mania de fazer listas. Eu faço lista de tudo quanto você pode imaginar. Lista de fazer as compras. Lista de presentes para comprar. Lista de mala para fazer. Tudo que vai dentro da mala eu ponho. A quantidade exata. Ponho tudo na mala. Ponho tudo numa lista. E depois vou, no último dia, assim, no dia para viajar, eu vou fazendo um kick. Para cada coisa, cada item que eu já pus na mala. É que eu adoro levantar cedo. Adoro estudar de manhã. Eu gosto de comidas ácidas. Adoro coisas ácidas. E também tenho gostos muito estranhos. As pessoas, às vezes, ficam meio, tipo, ok? Duas coisas que eu como muito e que as pessoas acham estranho é arroz com açúcar ou arroz quinzo, como muita gente chama. E papo de maisena com limão. Não leva leite, leva limão. Eu odeio filme de terror. Tenho muito, 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 muito medo. Eu usei aparelho durante dois anos e três meses. Eu não reajo bem à falsidade. Porque eu sou do tipo que, assim, se você não falar comigo em um lugar que você me vê todos os tantos dias, você não vai falar comigo em um lugar público. Esquece. Você quer esforçar um tipo de relação que não existe. Outro fato sobre mim é que eu odeio quem grita. E já não temos aquela intimidade, já não temos aquela amizade, já não temos aquele... Aquela química, aquela relação. Você vem e grita. Por quê? Para mostrar no mundo que você é minha amiga. Não somos amigos. Não esforça. Não faça isso contigo mesma. Não faz. Porque você pode dar aquele grito e, tipo, já viste? Você diz, olha, eu conheço aquela pessoa, você grita a estélvia. E eu simplesmente dou as coisas e finge que não ouve. Fica feio. Você faz papel de ridículo. Não faça isso. Porque eu tenho a coragem de fazer você gritar por mim e eu simplesmente fingi que não ouvi. Um outro fato sobre mim é que eu odeio. Tenho preguiça. Odeio até uma palavra forte. Eu não gosto, tenho preguiça de fazer exercício físico. Talvez porque eu faço sozinha, então não tenho muita paciência. Mas eu não gosto de fazer exercício físico. Dá muita preguiça, sinceramente. Eu adoro dormir no escuro. É uma coisa que eu amo. É ficar mesmo no escuro em si. Dormir, passar o dia. Eu gosto de cair no gacho. É que eu falo muito e falo muito alto. Sinceramente, eu não concordo tanto com essa afirmação. Mas é uma coisa que os meus pais dizem sobre mim. É que eu sou muito sincera. O último fato que eu tenho para vos contar é que eu não sou bom em fazer amigos. Porque eu era muito tímida e continuo sendo muito tímida. Então, não tenho uma facilidade muito grande de fazer amigos. Apesar de não ser bom em fazer amigos, eu tenho uma relação muito forte com os meus amigos. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se vocês acharam que se identificaram com alguma coisa, deixem os seus comentários que eu vou adorar ler. As minhas redes sociais vão estar aqui no box de informação. Beijinhos. Fiquem bem. E até mais.